Vamos botar mais um musical, aí nós vamos pro giro E depois do giro nós vamos estar apresentando aqui os urbanos, viu? Então vem pra cá MC Foguinho SP Programa do Jacaré E aí Jacaré, salve salve minha gente É desse jeito mesmo, devagar a gente chegando Goianazes, tamo junto Vai Jequinho É desse jeito moleque, tu mutuando Programa do Jacaré Segura pessoal Elas gostam, elas sabem que nós tem Elas gostam, se nós chamam elas vem Sabe por que minha gente? Elas gostam da minha R1, da minha bandite, da 1100 Elas gostam do meu Camaro, do meu Azira e do Citroën Elas gostam de andar comigo porque do meu lado elas viram destaque Tô portando uma aeropostade, ela do lado tadinha de hard Elas sabem que o fogo é zica, no baile ele rouba a cena Contando os plaques de 100, os combos de red já desce pra mesa Elas gostam, elas sabem que nós tem Elas gostam, se nós chamam elas vem Elas gostam, elas sabem que nós tem Elas gostam, se nós chamam elas vem Viajei pro exterior, voltei pro Brasil, aluguei um iate Elas gostam de balada, gastam e luxam à vontade No pinhão, em Ubatuba, de jet ski, as mina gama Sentado na areia da praia, queimando o fininho do mar e ruana Ouvindo o som do bom, no alto do palante, a fogo do SP E o baile da capital, fazendo o chão tremer Elas gostam, elas sabem que nós tem Elas gostam, se nós chamam elas vem Elas gostam, elas sabem que nós tem Elas gostam, se nós chamam elas vem É isso aí MC Foguinho SP Foguinho, seja bem-vindo Tranquilo, prazer tá te recebendo aqui O prazer é todo meu Opa, o Foguinho vem da onde? Guayanazes Grande abraço pro pessoal de... Guayanazes é zona leste de São Paulo, né? Isso, zona leste Grande abraço pra essa turma maravilhosa da ZL Sempre na sintonia do nosso programa Quantas músicas você tem já prontas? Então, eu já tenho sete músicas prontas já Vou fazer oitava agora pra gente tá montando um CD E já tão na luta aí, já tem um tempinho já E as sete músicas estão na internet pro pessoal acompanhar? Não, na internet tem só duas E tamo jogando a terceira agora Que logo mais tá divulgando mês que vem E pra galera que tá acompanhando o nosso programa Curtir essa música na internet Como é que te encontra? MC Foguinho SP ostentando porque nós tem MC Foguinho SP ostentando porque nós tem Isso É isso? Isso, positivo Então, muito bem E aqui em São Paulo, pra você fazer shows Qual o número do seu telefone, Foguinho? Então, o número pra contato aqui Tá até aqui no bolso, pode estar falando? Pode, fica à vontade Aqui a única coisa que você não pode tirar é dinheiro Porque senão aparece um monte de donos aqui É o 984265014 Falar com o Bruno ou o Kelly O Bruno é o responsável pela sua carreira Isso, isso, é ele que tá ajudando a gente aí Tá bom, maravilha Maravilha Ô, Foguinho, ó Então, nas redes sociais MC Foguinho SP Isso Aí a galera encontra É a encontra e suas músicas Tem no Facebook MC Foguinho SP Tem a página também pra curtir MC Foguinho SP Oficial E tem lá no YouTube também Beleza, Foguinho, eu leve o nosso abraço pra ZL Obrigado E vai com Deus, viu? Deus manda sim MC Foguinho SP